Fala pra drivers, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui comparando a HR-V com seus concorrentes Desta vez é com o tão conhecido, o tão famoso Volkswagen T-Cross E nós vamos trazer aqui hoje o T-Cross Comfortline para bater de frente com o HR-V EX Bom, primeiramente então deixa eu explicar Por que que eu escolhi o T-Cross Comfortline, que é mais de R$ 150.000 Para concorrer com o HR-V EX, que é 142.500 Lembrando, falei em outros vídeos aqui Se não está inscrito no canal, não acompanhou os outros vídeos da semana Nós estamos fazendo uma maratona de embate do HR-V contra os seus concorrentes E dessa vez então é o T-Cross Comfortline Por que? Porque o HR-V EX está sendo vendido em muitas condicionárias por R$ 150.000 Logo após o lançamento, já começaram a mudar preço Esse era pra ser o preço do HR-V EX-L E estão utilizando esse preço para o HR-V EX Beleza? E aí podem perguntar, mas por que não então o T-Cross 200 TSI? Bom, porque o T-Cross 200 TSI, ele fica lá 1.33, vai pra 1.37 Pode parecer que é perto do EX, do HR-V EX, mas não é Então, na prática, estamos falando aqui de R$ 150.000 HR-V EX e T-Cross Comfortline Explicado isso, qual que é o motor de cada um? HR-V EX 1.5, aspirado, 127 cavalos e o T-Cross, o famoso, já conhecido, motor 1.0 turbo de 128 cavalos Que a gente já tá ligado Qual é o ponto aqui? Olha só O HR-V EX, ele faz um consumo na cidade de mais de 12 por litro Conforme eu já falei anteriormente Isso aí é unânime, é impressionante E na estrada 13.9, na minha opinião, esse carro passa de 14 fácil Então, consumo é com o HR-V mesmo Agora, o T-Cross, ele faz na cidade 11 Que eu acho que pode fazer menos, tá? Acho que na prática é um pouquinho menos E na estrada 13 Então, é menos do que o HR-V, tá? Não é assim, pode parecer pelos números Ah, é muito perto Não, não é muito perto não, tá? Bom, qual que é o ponto aqui? Os dois tem um 0 a 100 próximo, né? Na verdade, sim O HR-V vai fazer em mais de 10 Mais pra 11 O T-Cross, ele faz em 10.5 Então, o T-Cross com o motor 1.0 TSI Ele continua sendo um carro muito esperto Vocês viram que eu testei o T-Cross 200 TSI Sim, usa lá em São Paulo Carrinho bonito, tá? Carrinho legal Com aquela roda 17 amantada Parece ser mais carro do que o HR-V EX Que é bem mais caro que ele Tanto é que hoje nós estamos falando aqui sobre T-Cross Comfortline Qual foi o motivo principal De eu ter pego o T-Cross Comfortline? Cara, ele... Além do preço, ele também é mais completo, né? Obviamente, tem uma multimídia melhor Tem um quadro de instrumentos mais atraente Ele é um carro aí que Já vem um pouquinho mais recheado de equipamentos Principalmente ar digital, né? Eu acredito que o 200 TSI lá Que tem ar manual Ele não pega o mesmo público de um HR-V Falando então de porta-malas, galera O HR-V é um carro que tem aí Seus 354 litros de porta-malas E o T-Cross, por mais que pareça ser menor 373 O T-Cross, pessoal É muito espaçoso por dentro Muito Banco traseiro do carro É muito espaçoso Mas ele não tem aquele sistema Magic Seat Então vamos para as armas de cada um HR-V, então, já sabem Honda Sensing Muito tecnológico Com arranque-para Cara, só um GLI Para ter arranque-para na Volkswagen Só um Jetta GLI, tá? Então é um baita mérito da Honda Ter o negócio arranque-para Depois começa a usar esse ACC aí Tu não quer parar mais, tá? Então, esse é um ponto aí já na largada Muito relevante Muito Magic Seat para o HR-V Então o HR-V Embora o T-Cross seja muito espaçoso O HR-V consegue ser ainda mais fácil, né? Mais prático para o dia-a-dia E consumo também para o HR-V Porém, porém, porém Como eu já falei para vocês A multimídia do HR-V é o seu calcanhar de Aquiles Infelizmente, os japoneses ainda não estão no mesmo nível De alemães e até mesmo chineses Em centrales multimídia, tá? Americanos You name it, tá? Então, eu acho que tem que avaliar bem Essa questão da multimídia Porém, isso é uma baita confusão Sabe por quê? Porque a Volkswagen está enfrentando Uma grande dificuldade hoje em dia Com a crise dos semicondutores Então, eles estão alterando Constantemente em diferentes levels do T-Cross Qual que é a multimídia que vem? Se é a Volkswagen Play Se é a multimídia antiga que vem Se é a multimídia mais simples Mais top, mais simples Cara, tá uma loucura Nem os concessionários estão conseguindo acompanhar Essas alterações que eles estão fazendo Para compensar a falta de semicondutores Para vocês terem uma ideia Tinha mais de 17 mil nivos parados Aguardando a chegada de semicondutores nas fábricas É, pessoal Esse ano não está nada fácil para o mercado Um ano bem turbulento mesmo Bem complicado E mesmo assim com lançamentos Então, o mínimo é a gente bater esse papo aqui Em poucos minutos Para tu não fazer uma rateada com a tua grana A sua grana que foi tão sofrida de economizar Beleza? Então, pessoal Armas do HV estão claras Quais são as armas do T-Cross, então? Bom, eu já falei algumas vezes para vocês Que na minha opinião O T-Cross é um grande exemplo De como uma montadora Ela aproveita um modelo Um lançamento que tinha tudo para já estar datado E que tinha tudo para desabar em vendas E ela faz Ela transforma o limão em uma limonada O T-Cross Cara, eu vou dizer para vocês Eu sou mais fã dele hoje Do que eu era no início do seu lançamento Por quê? Porque eles fizeram ajustes muito acertados Eles melhoraram a multimídia do carro Mudaram o ar-condicionado para o ar-condicionado digital Mais tecnológico até do que de um Jetta Gali Eles colocaram a CC no carro Então, o T-Cross pode ter a CC Até mesmo no T-Cross 200 TSI Só que, claro Sem arranque para Mas, meu Baita sacada, né? Pegaram o mesmo projeto Deram umas alteradas nele Mudaram o cluster ali do quadro de instrumentos Para parecer o mesmo do Taos O Taos é um projeto bem mais novo Então, assim Eles pegaram o mesmo carro A mesma carcaça que já existia E conseguiram ir fazendo mudanças pontuais Que, na minha opinião Fizeram toda a diferença para o comprador E mais Eles conseguiram fazer com que O T-Cross seja um mini Taos O T-Cross Ele passa uma percepção Com o novo volante Inclusive, o volante eles trocaram, né, pessoal De ser um carro atualizado E um carro com um feeling de carro premium O Taos é um dos melhores SUVs médios Na questão de dirigibilidade E o T-Cross Eles conseguiram fazer a mesma coisa Um carro na mão Tu está ao mesmo tempo que alto Ao mesmo tempo que com espaço interno Tu está em uma posição legal de dirigir Tu está te sentindo seguro Para fazer uma curva um pouco mais forte Tu tem um paddle shift Que te obedece Tu não tem um câmbio CVT Que está gritando Então, em dirigibilidade Em feeling Em sensação ao volante O T-Cross O T-Cross, ele dá uma aula Me desculpe Mas ele dá uma aula no HRV Tá Por essa mecânica Câmbio de seis marchas Eu ainda prefiro Embora o câmbio CVT Ele tenha melhorado muito ultimamente E eu seja um fã Da mecânica Que a Honda colocou Nos seus carros Porque ficou muito econômico E para mim Isso é um aspecto muito importante Apesar da gasolina Graças a Deus Ter baixado significativamente Nos últimos tempos Nas últimas semanas, né Espero que assim continue Mas O ponto é o seguinte O T-Cross Ele é um carro Ele que está bem vivo Tá, pessoal E quando tu compara Um T-Cross Com um Fortline Com um HRV EX O T-Cross parece ser mais carro Só que tem um detalhe Que escancara Que o T-Cross É um projeto antigo Para mim isso é escancara É o fato de que Ele ainda tem um farol halógeno Né, pessoal Então, assim A Volkswagen Ela mudou tudo No carro Ela colocou o volante Ela colocou isso Com quatro instrumentos Tecnologia Barará Tudo top Mas quando tu olha Que o farol ainda é amarelo Fica claro Para mim Fica claro para mim Que isso será mudado Isso será mudado Então, eu imagino Que o T-Cross Ele Na sua próxima mudança Seja uma mudança sutil Focada na frente do carro Essa é a minha Esse é o meu palpite Para esse carro Tá, então eu acho que sim Que ele vai vir com o farol full LED E não vai ser Como é hoje O T-Cross Highline Com o pack completo lá Não é tipo Ah, vamos botar em todos Eu acho que ele vai mudar Um pouco aquela frente E aí Ligo o alerta aí Para vocês Mas o ponto é Será que isso aí É realmente Tão relevante A ponto de tu Cara, deixar de comprar Um T-Cross Comfortline Que teoricamente Seria uma versão Para competir com Um HR-V E-XL Difícil de dizer, né Aí eu acho que depende Um pouco de vocês Mas eu quero lembrar o seguinte O T-Cross Comfortline Assim como o Creta Que a gente falou ontem Também tem opcional De teto solar panorâmico E isso faz muita diferença Tá, pessoal Então eu acho que O grande ponto Que a galera tem que se lembrar É Todo mundo deve pensar Olha, o HR-V É o carro agora HR-V-EX Vai comparar com O T-Cross de entrada Vai comparar com O Creta de entrada Vai comparar com O Tracker de entrada E não Vai comparar o HR-V De entrada Com as versões Intermediárias Dos seus concorrentes Quando vê até A top De algum deles A top dos 1.0 Porque o Comfortline É o top do 1.0 O Creta Platinum É o top dos Creta 1.0 Então A lógica é essa É o HR-V de entrada Versus O seu concorrente Na versão top Dentro daquela motorização E no Tracker Que é amanhã Fica um pouco Mais complicado ainda Fica um pouco Mais complicado ainda Tô ansioso Para o vídeo De amanhã E conto com vocês Mas antes Eu quero saber Qual desses dois Tu pegaria E a minha dica Pra ti é Não deixa De fazer um pedido De T-Cross E de HR-V Por favor, tá Vamos colaborar Dois No máximo Três pedidos Ali na DD Se tu realmente Tá pensando em comprar um carro Não deixe de fazer isso Porque O T-Cross Agora A gente tá encontrando Unidades com desconto Muito Muito Marcante E é um carro Que eu gostei Eu teria Teria aqui em casa Esse carro Acho que ele é muito racional Muito racional E além do T-Cross E além do T-Cross Ter isso Nós vemos também Que o HR-V Em alguns casos Tá comprado de entrega Bom Outros Não tanto Mas tu vai ver Que tem uma clara Diferença de loja Para loja E aí tu vai poder Falar com o gerente Comercial de cada uma Delas Vai poder Se você tiver dúvida Entre esses dois Modelos Chama o meu time Lá que a gente Tá à disposição Para te ajudar É a melhor forma De comprar o teu carro Zero quilômetro Deixa o teu like Aí E é o seguinte Toda essa série Ela surgiu De uma ideia Que vocês me deram Lá no meu Instagram Arroba Vitor Piccoli Nas caixas de perguntas Eu quero reforçar Para vocês Que nós vamos agora Intensificar o foco Aqui no YouTube E reduzir O foco Ali do Instagram Do Top Drive Não adianta Mandar pergunta No direct Instagram do Top Drive Nós não estamos Respondendo Direct no Instagram Do Top Drive Tá A gente tirou o pé ali Tem caixa de perguntas Já no meu perfil E tem conteúdo aqui E live Por aqui Beleza? Tamo junto Deixa teu like Até a próxima Valeu!